Olá amigos e amigas que acompanham Contabilidade TV, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre contabilidade online Mas antes eu peço que vocês inscrevam-se aqui no canal, pois só assim você vai ficar sempre atualizado com os novos vídeos que são postados aqui pra você Curta a nossa página no Facebook, que é o facebook.com.br contabilidade tv e siga no Instagram, arroba contabilidade tv Bom pessoal, vamos falar um pouquinho sobre a contabilidade online Essa contabilidade tá ficando famosa e que tá cobrando apenas R$ 49,99 por mês Será que o caminho da contabilidade online é o caminho do futuro? E é o único caminho que vai existir a partir de agora? Porque assim né gente, vamos falar a verdade R$ 49,99 por mês é uma contabilidade muito barata e muito atrativa pro cliente Então é isso pessoal, hoje em dia com a modernização e muita tecnologia é preciso se inovar Surgiu então a contabilidade online Quem faz contabilidade online geralmente oferece preços baixíssimos para os clientes Contabilidade é de R$ 50,00 por mês né Beleza pessoal? Ou seja, no caso de você fazer uma contabilidade online você ganha muito pouco na mensalidade do cliente Mas a ideia da contabilidade online é cobrar quase nada mesmo dos clientes e ganhar na quantidade Por exemplo, por apenas R$ 50,00 por mês eu faço a contabilidade, escrita fiscal, departamento pessoal e tudo mais tudo isso por apenas R$ 50,00 por mês E R$ 50,00 vezes 100 empresas por exemplo né, vamos lá R$ 50,00 vezes 100 empresas daria quantos? Daria R$ 5.000,00 por mês de honorários contábeis né Ou então uma empresa um pouco maior aí R$ 50,00 vezes mil empresas né Mil empresas pagando apenas R$ 50,00 quanto que vai dar por mês? Vai dar R$ 50.000,00 por mês de faturamento bruto Então a ideia é essa da contabilidade online A maioria dos clientes que procura contabilidade online não está nem aí pra contabilidade de qualidade Ele só faz porque ele acha que é um serviço inútil que ele é obrigado a pagar Sendo assim ele quer pagar nada pro contador Se possível ele pagaria zero né Não pagaria nada Mas como muitas vezes não é possível ele quer pagar o mínimo Então a maioria dos clientes não ligam pra contabilidade de qualidade A maioria acha que contabilidade é um gasto inútil né Que ele não quer pagar de jeito nenhum Ele só paga porque ele é obrigado mesmo Porque senão a empresa dele não consegue funcionar Porque tem que ter um contador ali com ele Mas assim gente Tem alguns clientes que além de pagar apenas R$ 50,00 por mês O cara quer um serviço de qualidade Como se ele pagasse R$ 5.000,00 por mês O cara tem uma empresa gigante, absurda No lucro real E o cara quer pagar pouco né R$ 50,00, R$ 60,00, R$ 100,00 por mês Pra uma empresa de contabilidade complexa né Que tem uma legislação ali Fiscal absurda né O departamento fiscal tem que pegar e penar ali Pra poder fazer Enfim, milhões de funcionários O cara ele acha que né Vou pagar uma quantidade baixa né E não é assim que funciona né gente Não é assim que funciona Então assim Contabilidade online funciona pra aquelas empresas pequenas Aquelas empresas que não tem muitos B.O.s assim né Empresas complexas Contabilidade online funciona sim Mas o honorário não dá pra ser só R$ 50,00 Tem que ser muito mais caro Senão é insustentável É isso que eu quero dizer Beleza pessoal Vamos lá né Há cerca de 2 ou 3 anos atrás Surgiram empresas prestadoras de serviços de contabilidade online né Por R$ 49,99 Ou seja R$ 50,00 Também aí conhecidas como contabilidade digital Eu particularmente Prefiro chamar de contabilidade online Uma vez que as mesmas empresas de contabilidade né As tradicionais aí As empresas com escritório físico e tal Também são digitais né Porque usa a tecnologia a todo momento né Então vamos falar contabilidade online Que são essas empresas sem escritório físico né São as empresas que funcionam aí unicamente online Bom O conceito de preços baixos tem ganhado forte apelo aí de palestrantes hoje em dia Tem especialista em marketing aí falando que Você tem que baixar o preço mesmo dos honorários contábeis Você tem que vender por R$ 50,00 mesmo E se possível até mais barato né Porque só assim você vai ganhar clientes né Quer dizer Você tem que baixar o preço o máximo possível pra ganhar na quantidade É assim que muitos especialistas de marketing tem falado por aí né Eu já insistentemente eu deixo uma questão pra vocês Será que o único caminho pro empresário contábil Que é o cara que quer abrir seu escritório Enfim Levar a vida como contador aí Será que o único caminho que essa pessoa tem É baixar o preço cada vez mais né Será que só existe esse caminho Ou existe um outro caminho Onde você faz um serviço de maior qualidade Pra poder cobrar um preço maior né Um preço mais justo né Então é assim gente Não tem nada de errado né Oferecer preços baratos Mas do jeito que as coisas vão indo Daqui a pouco vão começar a fazer serviço de contabilidade A R$ 10,00 por mês né Você pode até não acreditar Falar Ai Léo Ai Léo Mas aí o contador que fizer um serviço a R$ 50,00 por mês Ele vai falir né Porque não consegue não sei o que né Olha gente não é bem assim viu As empresas de contabilidade online elas lucram sim né Mesmo cobrando um preço absurdamente barato né Porque assim Na prática não há interação assim do cliente Com o funcionário da empresa né No caso do escritório de contabilidade né Que essa é a parte mais cara aí Da prestação do serviço contado né Na verdade é o seguinte O trabalho de entrada de dados é feito pelo próprio cliente né E o software vai processar todos os dados Com base nessas informações A qualidade do serviço é um pouco menor né Mas a vantagem é que o serviço de contabilidade online Sai muito mais barato E muito cliente quer pagar quase nada pela contabilidade Porque ele acha que contabilidade é uma coisa que ele não precisa E então ele quer pagar barato Se pagar barato ele tá traído por isso Então pessoal as empresas de contabilidade online Focada nesse público Tendem a ganhar sempre na quantidade Então os caras ganham dinheiro sim em contabilidade online Mesmo comprando 50 por mês Porque eles ganham na quantidade né A contabilidade online ela funciona assim Você vai lá Acessa o site Você mesmo preenche tudo As coisas como Como cliente né No caso eu tô falando assim Você é um cliente Você entra no site lá Do seu escritório de contabilidade online Você joga as informações tudo lá no site Manda processar Aí o sistema é em nuvem né Processa tudo e faz contabilidade online aí pra você Então é uma coisa muito mais barata Claro que o serviço é um pouco É... Acaba sendo Mais propenso a erros né Uma vez que o próprio cliente que preenche por exemplo A escrita fiscal É o próprio cliente que preenche as coisas lá né Mas né Funciona assim gente Tem muita empresa ganhando dinheiro com contabilidade online A pergunta que eu faço pra você é a seguinte Se você quer assistir o vídeo Será que Cada vez mais a nossa profissão vai se desvalorizar mesmo E Antes A gente ganhava aí uma quantidade Tipo de 400 por empresa Hoje tá por 100 E já tem empresa aí né Sendo Feito no horário contábil Por apenas 50 reais por mês Cada vez mais Desvalorizando a profissão Será que esse é o único caminho mesmo? É o caminho do contador? Ou existe um outro caminho né De você pensar o seguinte né Bom Já que tem gente se prostituindo E oferecendo serviço barato Pra ganhar na quantidade Vamos então fazer um negócio diferente né Cobrar mais caro Mas Oferecer uma qualidade É possível ganhar dinheiro assim Também gente Eu vejo assim né Eu queria a sua opinião aqui nos comentários Eu vou dar um exemplo claro aí né Quem que não lembra daquelas lojinhas de 1,99 né Que vendia tudo por 1,99 Acho que deve existir Mas Nos anos 90 aí Essas lojas de 1,99 Elas eram muito mais populares aqui no Brasil E aí todo mundo pensava Pô Agora os caras vendendo as coisas 1,99 As lojas que vendem as coisas mais caras Vai falir né E a gente viu que não faliu né Porque tinha público pra comprar um produto Extremamente barato De extremamente De baixa qualidade né Mas que não tava nem aí pra isso Só queria preço barato mesmo Mas Tem um público que não quer comprar um serviço assim Tem público que fala Não Isso aqui não presta Barato desse jeito Isso aqui é um lixo né Então eu vou comprar uma coisa mais cara Visando a qualidade Pra melhorar a minha empresa Então tem público pra tudo Tem gente que quer qualidade Mas tem gente que só quer preço barato Então eu vejo o futuro da contabilidade Não como um futuro assim Nebuloso Onde todo mundo vai se prostituir Ganhar pouco Não é bem assim né Tem mercado pra todo mundo Tem espaço pra todo mundo Então é assim pessoal No meu entender né Vai ter espaço sim pra contabilidade online Ela vai se desenvolver Isso é uma tendência irreversível Os preços baratos vão continuar existindo E vão continuar caindo né Porque tem público Tem cliente que não tá nem aí pra nada E quer um serviço barato Mas Por outro lado Tem um público que Empresários sérios Que quer uma contabilidade De qualidade né Porque senão a empresa dele não vai pra frente Não alavanca Então né Vai querer um serviço de qualidade E óbvio que por R$49, R$99 por mês É impossível né É impossível você oferecer um serviço de qualidade Acessoria Tudo aquilo que uma empresa de verdade Que quer crescer no mercado precisa É impossível por R$49, R$99 por mês né Você ter escrita fiscal Contabilidade Acessoria Departamento pessoal E muito mais É impossível né Então Essas empresas que querem qualidade Tendem a buscar Serviços mais caros sim né Então tem espaço pra todo mundo Mas fica a reflexão pra você Que não conhecia a contabilidade online né E se você acha que Não é isso né Isso aqui é apenas Um comentário né Uma opinião Sobre a contabilidade online Você trabalha com contabilidade online Você trabalha com contabilidade presencial Deixa seu comentário aqui no vídeo né Acrescente né Informações aqui no vídeo Qualquer dúvida Pode deixar aqui também nos comentários E Mais importante de tudo né pessoal Deixa seu joinha aí no vídeo né Vai deixando seu like aí Descarrega o like no vídeo aí Inscreva-se no canal Pois só assim você vai ficar sempre atualizado Com os novos vídeos que são postados pra você E compartilha esse vídeo aí né Com os estudantes de contabilidade do Brasil inteiro Pra você entender como é que funciona Contabilidade online Passa pro seu amigo da faculdade Passa também aí Pros empresários aí No caso joga no Facebook aí Porque tem muito empresário Que tem interesse Na contabilidade Ele precisa entender Que não é O empresário Ele precisa entender né Por base desses vídeos aqui E por base dessas informações na internet Que a contabilidade não é um serviço Que dá pra se prostituir né A contabilidade de verdade É um serviço caro né E ele tem que começar a entender A gente tem que começar a conscientizar As pessoas Que é um serviço necessário Pra você que é ser empresário Bem sucedido Tem que ter uma contabilidade de qualidade Beleza pessoal Deus abençoe a sua vida Pois não somos ninguém Fui Então pessoal Se você gostou desse vídeo É muito importante Que você clique no botão gostei Dê um like no vídeo Pra poder ajudar E mais importante que isso É você clicar no botão aqui Subscribe Ou se tiver em português No botão inscrever-se Que é esse botãozinho aqui Pois só assim Você vai ficar inscrito E ter novas atualizações Pra você E mais importante também É você clicar aqui Nesse sininho aqui do lado Clica no sininho Pois toda vez que você Clica no sininho Aí agora em diante Você vai receber todas as notificações Em tempo real Aí na telinha do seu celular Então é isso pessoal Muito obrigado A quem assistiu o vídeo E até a próxima Sucesso aí na sua carreira Que Deus abençoe Pois se Deus não somos ninguém Fui Música 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 Legenda Adriana Zanotto